Ser motorista de aplicativo aqui em Goiânia definitivamente não é tarefa fácil. Quem vive da profissão reclama que os assaltos são cada vez mais constantes. Eu estou aqui na central de flagrantes da capital e a maioria dos veículos que vem parar aqui é de Uber assaltado. O último caso registrado foi desse carro branco aqui. A situação aconteceu no domingo à noite. Cinco rapazes acionaram o motorista pelo aplicativo. Quando ele chegou ao local, pediram para ir ao Jardim Curitiba. No meio do caminho, eles colocaram uma faca no pescoço do motorista e anunciaram o assalto. Os ladrões ficaram dois dias com o carro, mas foram presos quando planejavam novos assaltos. Dos cinco, quatro foram pegos pela polícia. Dois ainda são menores de idade. Os maiores são Edson Lobato Vaz, de 19 anos, e Augusto de Farias Torres, de 20 anos. Com eles, foram apreendidas duas armas de brinquedo e a faca usada no roubo do carro. Eles ainda tentaram fugir da polícia. Houve um acompanhamento, onde esse indivíduo colocou em risco a segurança de terceiros. Esse veículo chegou a colidir com outro veículo que estava transitando. E nesse momento, a equipe de Rotam teve a oportunidade de fazer a prisão desses indivíduos. A vítima reconheceu os quatro como autores do assalto. Em um ano e quatro meses trabalhando como motorista de Uber, esse já foi o segundo roubo sofrido pelo rapaz. Segundo ele, dessa última vez, os ladrões foram bastante violentos. No momento que anunciaram, eles começaram a me agredir, deram tapas à cabeça e tentaram forçar a faca no meu pescoço, só que eu coloquei a mão, inclusive machuquei um pouco a mão devido a eles estarem com a faca no meu pescoço.